Olá, pessoal! Meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose. E no vídeo de hoje, sim, é aquele vídeo que eu sei que você gosta, que eu também adoro fazer, que é vídeo de comprinhas de maquiagem. Então, se você quiser ver tudo que eu comprei aqui, ó, nessa caixinha, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo. Pois é, pessoal, esse mês aí vai ter vários vídeos de comprinhas, porque no mês de junho esgotou um monte de coisa aqui na loja, graças a Deus. A gente vendeu bastante no mês de junho, no dia dos namorados, fiz muito buquê, muito kit de maquiagem, então acabou bastante coisa e eu precisei repor muitos produtos aqui pra loja. Então, se prepara, porque tá chegando muito vídeo de comprinha aí. Vou começar pelo site Souza Vip, que é uma loja que já tem lá na 25 de março, né? Então, eu comprei no site deles. Também vai ter da CS Distribuidora, que é a distribuidora do Eliakim. Então, vai ter vídeo lá também. Vai ter vídeo na JP Maquiagens, na Bem Mulher Maquiagens, tem vídeo de comprinhas na Shopee. Então, amiga, se prepara, que se você gosta de comprinha de maquiagem, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos, combinado? Então, vamos lá pra ver tudo que tem nesta caixinha aqui e depois eu mostro o valor total pra vocês, tá bom? No final do vídeo eu mostro certinho o valor que deu a caixinha e o frete e tudo mais, tá bom? Então, vamos começar. Lembrando que dependendo de onde você mora, o frete pode variar e a velocidade, né, pra chegar também na sua cidade depende muito dos correios e tudo mais. Mas aqui chegou, assim, não tem pouquês, se eu não me engano, no pack era de 10 a 12 dias úteis. Então, vai depender bastante aí de onde você mora, tá? Então, eu vou abrir aqui a caixinha. Eu nunca sei por onde abrir, gente. Sério, mas vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui. Aquela sensação maravilhosa, né, de abrir caixinha, que eu amo. Vamos lá. E nessas cobrinhas aqui da Souza, veio a paleta da Playboy, que eu queria tanto, tanto, que chegasse logo e gravar a resenha pra vocês. Então, não vi a hora de chegar pra poder gravar aqui. Então, ó. Vou desabrir aqui. Tomara que tenha chegado tudo certinho, né? Aqui veio o papelzinho com os produtos. Tudo certinho. Nem eu lembro que eu comprei, gente. Comprei em tanta loja diferente que eu tô meio perdida em que eu comprei cada loja, tá? Então, vamos relembrar aqui. Vamos lá. Começar pelos pincelzinhos que eu comprei da Macrylan, de sobrancelha. Isso aqui, gente, o pessoal pede demais e já tinha acabado aqui na loja. Mas aí, depois que eu comprei no site da Souza, eu encontrei na Shopee mais barato ainda. Eu comprei mais pincéis desses aqui lá na Shopee. E aí, né, precisei comprar, mas enfim, já foi. Se eu soubesse, tinha comprado tudo por lá. Mas eu tava sem nenhum mesmo, gente. Então, comprei dois, assim, na época, só pra poder ter aqui, pelo menos, como opção, né? E como geralmente mês de julho e agosto é um pouco mais fraquinho, então não precisa comprar tantas quantidades. Eu compro mais variedade. Como já falei pra vocês, depois que eu montei a loja somente online, eu não tô mais com a loja física, eu dou prioridade pra comprar mais produtos em menos quantidades. Porque assim eu tenho mais variação e tenho mais opção pras clientes e vejo o que realmente sai, o que realmente as pessoas estão procurando, do que eu comprar um monte de um produto só e ficar empacado aqui na loja, né? Então, comprei esse. Comprei dois serums de vitamina C da Max Love. Se eu não me engano, esse daqui é novo, né? Serum não, primer, gente, perdão. É um primer de vitamina C. Achei muito bacana. A embalagem é muito bonitinha também. E eu acho que vai vender bastante, gente. Eu comprei, geralmente, dois de cada ou três de cada, só pra ter uma noção do que realmente vai sair ou não. Então, fica a dica também pra você que tá com a sua lojinha aí e não sabe o que comprar, como comprar. Compre um pouquinho de cada, sabe? Porque aí você tem noção, tipo, nossa, isso aqui vendeu. Vou comprar, vou investir nisso. Ah, esse aqui não vendeu nenhum. Imagina, se você compra, tipo, 12 unidades de um produto e fica aí parado na sua loja, né? Ninguém merece. Ué, esse aqui eu não pedi, não. Base líquida. Eu acho que deve ser um brinde, né? Base líquida é free, eu não pedi essa base. Ai, aí mandaram um provadorzinho aqui, ó. Ai, gente, que legal. Será que é essa cor? Não, acho que tá escrito a cor, gente. Não sei. Aqui não fala. Essa daqui é escura, ó, uma base escura. E esse daqui é um provador de uma base clara, então não é a mesma cor, não. Mas de repente, né, usar como contorno, pode ser que fique legal. Mas deve ser brinde, que eu não pedi isso, não. Pedi duas águas micelares também da Fenza, que eu já tenho, se não me engano, duas aqui. Então, eu comprei mais duas, por garantia. Que essa água micelar, ela vende bem aqui. Ai, comprei também pra testar, gente, esse hidratante facial da Face Beautiful de rosa mosqueta. Parece que tudo que tem rosa mosqueta agora, o pessoal tá investindo bastante, né? Então, eu comprei esse creme facial. Deve ser bom, porque a marca Face Beautiful geralmente tem produtos bons e baratos, né? Então, eu comprei esse daqui. Vamos ver se vai ter uma saída boa. Comprei também serums faciais da Ludurana. Comprei três. Ele é super baratinho e tem uma abalagem até grandinha, sabe? E esse daqui é o de coco, eles têm de outras versões. Mas daí eu comprei três pra poder testar aqui. Eu já tinha comprado uma vez e deu super certo que eu coloquei nos meus buquês de maquiagem, né? Então, saiu bastante. Comprei também cílios postiços de um parzinho, que eu estava sem. Comprei também na Shopee mais alguns pares. E eu só tinha de cartela, sabe? Então, eu comprei da Real Love. Esses daqui, ó. Pra vender assim, bem baratinho. Não sei se é um cílio assim tão bonito, né? Ele não é tão natural. Mas, às vezes, as pessoas querem um cílio mais, tipo... Mais baratinho mesmo. E eu comprei também três. Pra poder ter como opção aqui na loja. Três não, quatro, gente. Comprei quatro, tá? Eu acho a embalagem muito fofinha desses cílios. É... Comprei também... Acho que é blush da Fenza. Deixa eu ver aqui. É, gente. Blush da Fenza. Da linha Faces. Comprei duas unidades na cor 1. Também blush é uma coisa que esgotou aqui na loja. Eu comprei também em outro site. Tô esperando também chegar. Mas, ó. É linda essa cor, né? Não é nem tão rosa, nem tão bronzeada. É uma cor muito bonita. Então, comprei dois. E... Ai, não tão esperada a paleta, gente. Ai, não acredito. Esse daqui é pra mim, tá bom? Não é pra loja, não. É pra uso pessoal, pra fazer vídeo aqui pra vocês. É a paleta lançamento da Playboy. Gente, ela é pesada. Olha isso aqui. Ela é muito pesada. Geralmente, eu gosto muito das sombras da Playboy. E eles lançaram três versões dessa coleção aqui. E eu escolhi a Bon Voyage. Que são tons mais rosados. E tem também de tons mais dourados, né? Mais quentes. E de tons mais azuis. Então, na dúvida, eu peguei a... Que tem o tom mais rosado. Que eu acho que é mais a minha cara, né? Então, peguei ela. Hum... Um espelhão. Um espelhinho protetor. E aqui estão as cores. Olha isso. Ai, gente. É muito linda. Nossa. Esse glitter Réveillon é perfeito. Vamos ver. Tomara que seja boa. E, com certeza, eu vou fazer resenha dela aqui no canal. Se você quiser, já comenta aqui embaixo pra ocorrer com essa resenha. Pra gente ver se é boa, né? Não sei. Mas, geralmente, eu gosto bastante das sombras da Playboy. Mas, eu já estou ansiosa pra usar. Espero muito, muito, muito que ela seja maravilhosa. Assim como as outras sombras da Playboy que eu tenho. Mas, enfim, gente. Essas foram as comprinhas no site da Souza VIP. Como eu falei, eu comprei só um pouquinho de cada. Porque eu comprei em vários sites diferentes. Então, se prepara que vai ter muita comprinha aqui no canal. Vamos lá pra eu falar pra vocês, né? Tudo certinho. Quanto que deu aqui a comprinha. Então, ó. Lembrando que são os sérums faciais. O primer vegano, né? De vitamina C da Max Love. O hidratante facial de rosa mosqueta. Água micelar. O blush. A paleta de sombras. E os cílios postiços. E os pincéis da Macrylan, tá? Tudo deu R$116,40. Achei um preço muito bom. Olha o tanto de produto, gente. Por R$116,00. E o frete aqui pra minha cidade, que é no Paraná. Foi R$24,24 pelo pack. Então, aqui é dentro de 10 dias úteis, ok? E aí, no final, ficou R$140,00 tudo. Porque eu achei que foi um preço muito bom. Então, vale a pena. O site da Souza tem uns produtinhos bem legais. Pra você pesquisar. Tanto pra comprar pra uso pessoal, quanto pra loja. Tem algumas promoções lá. Então, é sempre bom ficar de olho. Eu super recomendo. É um site de confiança. Então, vale super a pena. Combinado? Bom, então, no vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já vou aproveitar pra gravar o próximo vídeo já de comprinhas. Que tá por aqui, ó. Tem uma outra caixona aqui. Spoiler, né? Pro próximo vídeo. Então, já comenta aqui embaixo se você gosta de vídeo de comprinhas. Se você já tem algum desses itens. Se você gosta, não gosta. Se vende na sua loja ou não. Já comenta aqui embaixo. Deixa o seu joinha pra ajudar na divulgação. Segue lá no Instagram, arrobaBelaMorfose. E no Instagram da loja, arrobaBelaMorfoseStore. Que eu tô esperando você por lá também, tá bom? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. E até a próxima, hein? Tchau!